Guia da Dança, o universo da dança em um só lugar. Apresentamos Guia da Dança, a plataforma inovadora que conecta locais, eventos e escolas de dança. Nossa missão aqui é facilitar o acesso a casas de dança, escolas e eventos, criar uma comunidade vibrante para a dança, oferecer um espaço livre de anúncios aleatórios para comunicação direta e eficaz. Nossa proposta é plataforma online completa e intuitiva, segmentação por estilo, nível, região e muito mais. Conteúdo exclusivo e relevante para o público da dança, integração com redes sociais e aplicativos de navegação, modelo de negócio sustentável. Conheça a nossa equipe, Valdem Montoya, jornalista e DJ. Angélica Pelicer, jornalista criativa e danzarina, desenvolvedora da empresa PopSolution, Renomada com expertise em soluções web innovadoras e personalizadas.